Learn to praise Jesus Aprenda a louvar Jesus É a melhor coisa que você pode fazer Aleluia Em vez de se preocupar Em vez de se preocupar O que eu vou comer? Como é que vai ser minha vida? Como é que você tem esse problema? Como eu vou sair desse problema? Just worship Him